Uma salva de palmas para vocês, também merecem aqui uma salva de palmas para o Obrigado que os fizeram. E os da Barreto são todos. E agora, há proximamente um microfone desta senhora. Vamos lá então agora, também dá um agradecimento especial a todos, ao grupo que nos convidou, que é o grupo da Conceição, esta senhora que já há muitos anos se acompanha a nós e as concertinas, para si uma grande salva de palmas, mas também uma salva de palmas para esta senhora. Deve ser. E também queria deixar um agradecimento especial a todos os grupos aqui presentes, porque também se os grupos também nada seria impossível, somos nós, somos todos os outros que estão à espera, nós vamos tentar não demorar muito, porque temos de dar a vez a todos, mas para eles também um grande agradecimento por estarem aqui nesta terra e dizer-vos que nós, Barrenta, fazemos o nosso festival, como se calhar quase todos já conhecem, sempre no último sábado de setembro, e aproveito aqui a oportunidade para convidar todos os presentes que estejam a assistir ou todos os educadores, porque assim o entenderem, no último sábado de setembro, este ano de calhar 28 de setembro, lá estaremos todos novamente na Barrenta para fazer uma linda festa tal como esta. E eles aceitaram? Vamos então agora com o bailing da madeira. E aí 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 Amém. 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 E foi assim, nosso velhinho da madeira, continuando agora com, daqui a um beijo.